Fogo Interno Purificador Você deve estar pensando Dentro de mim está pegando fogo Pegando fogo no sentido de Vontade De amar E ser amado Vontade De ter uma aliança Com os meus chakras Uma integração maior Com esses pontos de energia Mas ao mesmo tempo Você muda de ideia E assim Escorre Por entre as nuvens passageiras Da instabilidade emocional E você novamente E você novamente necessita Da luz Para ativar Todos os seus pontos energéticos E novamente Lhe remeter Lhe remeter Que a gratidão For maior Que a insatisfação Assim Começando Começando a agradecer Começando a agradecer O momento presente Agradecer a todos e a tudo A agradecer as oportunidades Você vai dando movimento As energias dos chakras E novamente E novamente Você alinha O seu pensar O seu falar O seu agir E o seu eu Superior E o seu eu Relaxe 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 Todos os seus corpos A serviço Da sua plenitude espiritual Que a plenitude espiritual Resplandeça Hoje Agora E sempre Namastê Mestra Nada